Epa rei meu pai, epa rei, epa rei, epa rei, epa rei, epa rei, epa rei, epa rei. Eu gosto, mas parece o céu no chão, sei lá, dinheiro sobrando, felicidade chegando, nada vai faltar, não vai. Nada de cavalo lento, dez mulher na rua e uma em casa, encher a cara. Eu acertei na mega cena, eu acertei na mega cena, eu acertei na mega cena, opa. Eu gosto. Seis números sim, os mesmo que eu joguei, eu ganho dinheiro e reparti. Quem disse que dinheiro não traz, quem disse que dinheiro não traz, quem disse que dinheiro não traz felicidade? Eu acertei na mega cena, eu acertei na mega cena, eu acertei na mega cena. Seis números sim, seis números no chão e verão. K원 Musica A porta do céu abri 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 Seva bem! A porta do céu abri 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 Obrigado.